Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vim fazer a tag da Arme Colhedora, que é um desafio, né? E a gente tem que responder a 9 perguntas, gente. E esse vídeo aqui foi uma sugestão, tá? Que o menino me pediu. Infelizmente, eu esqueci o nome dele e o vídeo que ele comentou, gente, foi excluído do YouTube, né? Não fui eu excluir, né? Se vocês não sabem, vamos lá ver, porque eu já coloquei aqui. E eu já tinha até falado pra vocês, né, gente, que... Um outro vídeo que esse vídeo tinha sido excluído, então como foram excluídos, eu não tinha o nome do menino. Mas se ele tivesse tido esse vídeo, ele sabe ficar dedicado pra ele. E vamos logo começar. Eu já vou logo assuntando. As perguntas são muito maldosas, então não sei se eu vou responder a todas. Mas vamos logo começar. Primeiro, você tem... Assim, ó. Você tem uma arma encolhedora que deixa as pessoas do tamanho de formigas. O que faria se tivesse uma? Eu guardaria pra, se fosse necessário, usar alguma vez em minha defesa, né? Eu guardaria. Não, eu levaria comigo pra todos os cantos. Mas, gente, assim, eu não usaria de primeira. Eu não ficaria diminuindo todo mundo. Por exemplo, se um bicho tivesse me atacar, né? Mas é... Aí eu diminuí ele, assim, ó, gente. Dois. Você acorda muito nervosa nesse dia e você tem a arma encolhedora. Seus pais brigam com você, seus amigos e até uma velha na rua. O que você faria com eles? Eu não faria nada. Porque se eu enrolhesse minha mãe e meu pai, meu pai que trabalha, como é que eu ia sobreviver sem o dinheiro que meu pai dá pra pagar a luz, pra comprar as comidas? E minha mãe cozinha. Então, como é que eu ia sobreviver sem comida se eu não sei cozinhar? Eu não faria. Então, meus amigos, gente. Primeiramente, eu não tenho amigos. Tô brincando. Mas, enfim, eu também não diminuiria meus amigos. Porque aí eu ia ficar sem amigo. E a velha na rua, gente? Eu não tô nada a ver com essa velha, gente. Então, eu não ia fazer nada com a coitadinha da velha. Três. Você é aquele garoto que você mais gosta. Eu sou em conhecer. Você está com a arma no bolso. O que faria se encontrasse ele com a menina que você mais detesta? Eu não faria nada. Além de eu não ter ninguém que eu gosto, né? E também uma pessoa que eu detesto. Eu não faria nada. Quatro. Quais pessoas você encolheria? O que faria com elas? Eu acho que eu não encolheria ninguém, gente. Mas, vamos dizer. Eu encolheria minha priminha externa. Mas ela já é pequena, gente. Porque eu amo ela. E eu pegar, guardar num potinho e cuidar. Gente, eu ia ter que ter sempre comido. Cinco. Imagine que você encolheu e pisou em uma das suas maiores inimigas. Mostre como você esmagaria ela. Ah, gente. Eu esmagaria normal. E eu não tenho inimiga. Então, eu não esmagaria ninguém. Seis. Com que parte do seu pé você esmagaria uma pessoa? Eu não esmagaria nenhuma parte do pé. Porque eu nunca ia esmagar alguém. Sete. Qual parte da falsiana você esmagaria primeiro? Também não. Porque ainda eu não tenho uma pessoa falsiana. Eu não esmagaria nada, gente. Eu deixava... Se eu diminuísse a pessoa, pronto. Eu deixava ela fugir. Eu não ia esmagar. Oito. Com qual calçado você esmagaria as falsianas? Por quê? Se eu fosse esmagar alguém, gente. Eu ia esmagar com chinelo. Porque eu ia ser boazinha. Porque embaixo é meio fofinho. Uma sandália, né? Nove. Você pisaria nas falsianas devagarzinho ou rápido? E o que falaria? Eu não pisaria, né? Então, não importa se fosse devagar ou rápido. E eu também tenho adicionada, né, gente? Porque não tem porquê. Eu não ia esmagar ninguém. Então, foi super rapidinho esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Um beijo. Tchau.